Olá, seja bem-vindo! Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a minha mangueira. Essa é uma mangueira, não é uma árvore muito velha, mas ela traz um ensinamento muito importante para gente, principalmente para aquele que está começando, muitas vezes inexperiente em trabalhar com arame. Então eu venho batendo muito aqui nos meus vídeos, um sistema de aramação mais suave, uma maneira de você evitar de estragar o seu bonsai, de danificar o seu tronco, os seus galhos com aramação convencional, que ainda é muito usada, mas que traz algumas consequências, que às vezes podem ser consequências que vai marcar o seu bonsai por muito tempo ou pela vida dele inteira. Você pode perceber, às vezes a gente arama uma planta, na hora de aramar uma coisa muito simples, mas a vida da gente às vezes tem muitos imprevistos. Às vezes um arame que era para você tirar naquela semana, às vezes por um problema de doença ou uma coisa mais grave que aconteceu, você não teve como realizar aquele procedimento. O que que aconteceu? Passou às vezes uma semana a mais, às vezes até dez dias a mais. Isso aí pode ter consequências como essas aqui, que são as marcas do arame. Então são coisas que servem para a gente ir aprendendo. Hoje em dia, nós vamos aprender daqui uns dias, a trabalhar um tronco de uma árvore sem correr esse risco. Porque é muito importante que ela não tenha esses defeitos. Isso aqui é coisa que a gente não consegue tirar. Isso aqui agora ela vai carregar esse erro de tratamento que aconteceu. Espero que com essa dica, né? Você possa evitar o contexto no seu bonsai, né? Vamos trabalhar sempre com suavidade, estudando maneiras de fazer a coisa ficar o mais gostosa e suave possível, tá? Tenha uma boa tarde, um abraço.